Na aula de hoje, como criar cadastro do zero no Excel, vamos estar aprendendo a trabalhar com filtros simultâneos. Vamos estar aprendendo a trabalhar com filtros dependentes um do outro. Aonde ao realizarmos uma pesquisa, vamos fazer uma pesquisa sequencialmente. Se você está precisando aprender a criar um cadastro do zero no Excel, aprenda nessa playlist passo a passo. Aonde vamos estar ensinando a fazer inúmeros filtros em um listbox. Já gostou do tema da aula de hoje? Já deixou aquele gostei. Fica comigo até o final. Aprenda a ser produtivo com o nosso canal Programador Excel BBA. Esse é o nosso formulário que temos construído passo a passo. Então observe, ao clicar nesse botãozinho, caso eu não passe nenhum critério, ele me traz todos os dados da minha base de dados. Observe que nesse momento eu tenho mil registros. E o que vamos aprender na aula de hoje? Eu quero estar pesquisando por mais de um critério nesse listbox. Então vou fechar esse formulário. Vou clicar na guia de esvedor Visual Basic Exibir Project Explorer. Vou dar um duplo clique no FRM principal. Então primeiramente vamos colocar imagens nesses botões só para ficar bem mais amigável. Vou clicar sobre ele, vou clicar em propriedades, observe que eu vou na propriedade Picture e observe que está como nenhum. Vou clicar nessa caixinha de três pontinhos e observe, vou selecionar essa imagem e descarreguei aqui no meu botão. Também vou fazer o mesmo procedimento para o outro, mas vou fazer de outra forma. Observe, se eu vier nesse objeto e copiar a sua propriedade e selecionar esse outro botão. E ao selecionar novamente a propriedade do outro botão e dar um CTRL V, observe. Eu não preciso ir atrás dessa imagem novamente na minha máquina. Isso daqui é interessante quando você baixa um arquivo e precisa pegar a imagem daquele objeto e colar no seu objeto. E o que estarei fazendo agora? Vamos estar inserindo combo box. Vou clicar em Exibir Caixa de Ferramentas e vamos trabalhar com esse objeto, a caixa de combinação, a nossa combo box. Vou selecionar ela, vou arrastar ao lado dessa test box, vou selecionar essa label, observe que eu copiei e vou colar logo aqui do lado, acima do nosso combo box. E vamos dar um outro nome para ela. Então vamos primeiramente aprender como está fazendo dois filtros, ou seja, fazer o filtro através dessa test box e um segundo filtro através de uma combo box. Então vamos aqui trabalhar, por exemplo, com a cidade. Então eu quero pesquisar pelo critério do nome da pessoa e em seguida pesquisar pela cidade. Então como é que a gente faz isso? Vou estar renomeando essa combo box para CMB Cidade e estarei alterando essa label. Observe que eu não vou alterar a propriedade Name, eu estarei alterando apenas a propriedade Capture para Cidade. Observe, então agora vou pressionar a tecla F5 e vamos entender como é que está funcionando até aqui. Observe que ao clicar nesse botãozinho, ele retorna todos os meus exercícios. Como é que eu faço para trazer as cidades para dentro dessa combo box ao clicar nesse botão? Vamos aprender agora. Vou fechar esse formulário, vou dar um duplo clique aqui no nosso formulário. Observe que eu estou dentro do evento clique, eu posso estar programando logo aqui abaixo, como eu posso estar programando lá no topo. Vou estar criando uma rotina, sub, carrega, underline, cidade. Ao dar um enter, o VBA já reconheceu a nossa rotina, já acrescentou os parênteses e o 8 sub. O que é que eu estarei primeiro fazendo? Observe que eu vou criar uma variável chamada Lean e vou declarar do tipo Long, do tipo Números Longos. E estarei passando um valor para a minha variável Lean. Eu estarei dizendo que ela vai partir de 2, já que a minha primeira linha é o cabeçalho. Então, voltando ao nosso código, observe que eu vou estar utilizando a estrutura wish, que quer dizer com. E eu estarei trabalhando com a nossa planilha 2, a planilha a qual contém os meus dados. Vou utilizar aqui a propriedade activate para estar ativando a mesma. Observe que eu vou estar utilizando o laço do until. Faça até quando? Faça até quando o quê? A minha cells, abre o meu parênteses, da nossa variável Lean, vírgula. Qual a coluna que eu vou passar como parâmetro? Eu vou estar percorrendo todas as linhas da minha primeira coluna. Ao encontrar uma célula vazia, ela para estar carregando a nossa combo box. Então, voltando aqui ao nosso código, eu vou passar a minha coluna 1 como parâmetro. Observe que eu vou estar colocando igual as duas duplas, as duas duplas. O que é que eu estou dizendo é o meu código. Quando você encontrar uma célula igual a vazia, você para de percorrer todas as linhas da sua planilha. E estarei informando a nossa combo box, mi.cmb.cidade.add item, para que eu possa estar adicionando informações para dentro dessa combo box. Que informações serão adicionadas? As informações que estiverem nas minhas cells, da nossa variável Lean, de qual coluna? Observe, eu tenho informações da coluna A, a coluna P. A minha cidade está na minha coluna I. Se contarmos da coluna A à coluna I, eu tenho nove colunas. Então, por isso, eu estarei passando o argumento 9. E fecho o meu parênteses. Então, tudo que tiver nessa coluna, estará sendo acrescentado àquela nossa combo box, mi.cmb.cidade. Para que eu possa estar mudando de linha, eu vou estar informando a nossa variável Lean, igual a própria, mais um. E para que eu possa estar fechando o laço do until, estarei informando o nosso loop. E para fecharmos o it, devo estar informando o ent, o it. E para que possamos estar testando, vou selecionar essa rotina. Vou copiar o nome dela. Observe que eu vou dar um duplo clique no RFR principal. E vou dar um duplo clique nesse botão. Eu estarei colando essa rotina dentro do meu evento clique. Quando eu clicar naquele botãozinho, ele vai carregar o list box. E vai carregar a nossa combo box. E vou colar o nome da nossa rotina. Para que possamos testar essa rotina, eu vou clicar nesse executar. Então, vou clicar nesse botãozinho, observe, vai carregar o nosso list box. E observe a nossa combo box. Já carregou todas as cidades da nossa base de dados dentro da nossa combo box. Se observarmos, o meu list box tem mil registros. Isso quer dizer o que? Que nessa combo box também eu vou ter mil cidades. Se observarmos, tem cidades repetidas, como também tem cidades que não estão ordenadas na ordem alfabética. Tudo isso daí, vamos aprender passo a passo. Mas antes de aprendermos essa parte, o que eu vou estar lhe mostrando? Eu vou estar lhe mostrando como fazer filtros utilizando essa combo box. Observe, vou fechar esse formulário. Vou dar um duplo clique nesse botão. Vou selecionar essa rotina. E vou clicar com o botão direito sobre ela. E vou clicar em definição. O que eu estarei fazendo? Observe que eu vou copiar toda essa rotina. Vou dar um CTRL C. E vou localizar agora o meu objeto, a combo box. Vou dar um duplo clique sobre ela. Vou estar trabalhando com o seu evento change. Conforme eu for digitando, ela já vai fazendo aquela ação de estar fazendo o filtro. E vou colar a rotina dentro da nossa combo box. O que eu estarei fazendo de diferente que eu quero que você entenda? Observe. Eu estarei trocando o nome do meu objeto. Aqui eu estou trabalhando com quem? Com FRM pesquisa. E eu estarei informando quem? O meu CMB cidade. Ao fazermos isso, observe. Eu estou passando como parâmetro quem? A CMB cidade. A CMB cidade está em qual coluna? A cidade está na minha coluna de número 9. Então, eu vou colocar aqui o número 9. Vamos agora fazer um teste. E depois eu vou lhe explicar passo a passo como é que vai realmente proceder essa rotina. Vou clicar nesse executar. E observe. Observe que nesse momento a minha combo box está vazia. Ela só carrega quando eu clico nesse objeto. Ao clicar nesse botão, observe que é carregado o nosso liste box. E a nossa combo box também já é carregada. Ao selecionar sobral, observe. Já filtrou o nosso liste box. Só que nesse momento, para que você entenda, essa combo box é independente dessa texte box. Tanto é que se eu digitar aqui GLE e clicar nesse botão, observe. Trouxe todos os resíduos que tem o GLE independente se está filtrado sobral ou não. Se eu selecionar essa combo box, observe. Vou selecionar, por exemplo, Fortaleza. Observe que vai trazer todos os meus resíduos independentes se for o GLE selecionado na minha texte box. Ou seja, elas não estão uma dependente da outra. Então, vamos estar aprendendo a como trabalhar com essa dependência. E isso é bem simples. Primeiramente, eu vou estar fechando esse formulário. Observe que eu vou dar um duplo clique nessa combo box. E o que estarei fazendo? Observe que aqui eu estou utilizando apenas um parâmetro. O parâmetro para estar pesquisando de acordo com a cidade. Eu quero estar pesquisando a cidade de acordo com o que eu digitei lá na minha texte box. Então, o que eu devo estar fazendo? Observe que eu vou copiar esse comando. Copiei. Observe que eu vou utilizar o operador end. Vou dar um espaçamento e um underline. Dessa forma, eu vou fazer uma quebra de comando no VBA. E vou colar o comando que eu havia copiado. E o interessante é que eu estarei apenas alterando o número da coluna que eu vou passar como critério. Novamente, eu vou passar aquele argumento 2. Que é a coluna a qual contém os nomes das pessoas. E aqui, estarei alterando para o TST Pesquisa. Que é o objeto que eu digito o nome da pessoa. Então, dessa forma, eu estou passando dois parâmetros. Ele só vai trazer para dentro do nosso Lucebox. O que foi igual ao que eu digitei no TST Pesquisa. E foi igual ao que eu digitei no CMB Cidade. Lembrando que aqui eu estou aceitando pesquisa por parte do nome. Então, eu vou fazer novamente o teste. Vou clicar nesse Executar. E observe. Vou digitar aqui o Glee. Vou clicar nesse botãozinho. Observei que ele já preencheu a nossa Cubo Box. Ao selecionar, por exemplo, o Sobral. Observe. Eu tenho o registro Glex com a Cidade Sobral. Se eu selecionar, por exemplo, o Crateus. Observe que eu não tenho nenhum registro de Crateus com o Glee registrado. E o que vamos estar fazendo agora? Vamos agora à questão de lógica de programação. É interessante, na minha opinião. Que essa Cubo Box só possa ser preenchida se realmente eu digitei algo nessa TST Box. Observe na prática. Vou selecionar aqui o nosso formulário. E observe. A Cubo Box, nesse momento, ela está vazia. Ao clicar nesse botão, você vai observar que essa Cubo Box é preenchida. Só é interessante que ela possa estar sendo preenchida se eu tiver passado algum parâmetro para ele. Para que? Para não traga registro a mais desnecessariamente. Como é que eu faço isso? Observe que eu vou clicar na guia Desenvolvidor. Visual Basic. Vou dar um duplo clique nesse botão. E observe. Aqui eu estarei fazendo uma verificação. Eu vou verificar se o meu mi.tst pesquisa.text. Se ele for igual, aspas, duplas, aspas, duplas. Então, o que eu estarei fazendo? Eu não estarei fazendo nada. Eu não vou carregar a minha Cubo Box. Por quê? Porque eu não passei nenhum critério para estar buscando. Caso eu tenha digitado alguma coisa na minha TST Pesquisa. Que é aquele campo que eu digito o nome da pessoa. Aí sim, ele vai carregar a cidade. E eu vou informar aqui o nosso endif para fechar a estrutura if. Então, vamos executar novamente. Observe. Vou clicar nesse botão. Você vai observar que a minha Cubo Box não vai ser carregada. Porque eu não passei critério para estar buscando o nome da pessoa. Agora, se eu digitar, por exemplo, e clicar nesse botão, observe. Se eu observar na minha Cubo Box, ela traz cidades referentes ao meu liste box. No meu liste box, tem um registro de Sobral, dois registros de Fortaleza e um registro de Cor. Ou seja, tem uma, duas, três cidades diferentes. Se eu observarmos dentro dessa Cubo Box, ainda traz cidades além das informações realmente que eu estou visualizando. Como é que a gente faz para estar removendo esses repetidos? Observe. Vou fechar esse formulário. Vou dar um duplo clique nesse botão. Vou selecionar a nossa rotina. Carrega a cidade. E vou clicar em definição. Como é que eu removo registros repetidos? Então, esse código serve para quê? Para que eu possa estar removendo os itens repetidos de uma Cubo Box. Então, eu vou copiar esse comando e vou estar colando logo aqui abaixo. Para que você possa baixar esse arquivo auxiliar, eu estarei hospedando no site tribodigital.com.br. Ao você se cadastrar, você pode baixar esse arquivo auxiliar. Aliás, não somente esse. Qualquer arquivo que eu tenha hospedado com valor de R$ 0, você pode estar baixando de forma gratuita. Nesse arquivo, eu vou estar compactando. Eu vou estar incluindo esse arquivo tcd dentro do arquivo. Nessa estrutura, eu tenho três variáveis. Então, vamos aqui declarar essas três variáveis. Eu vou estar chamando essa variável de verifica underline repetidos. E vou classificar do tipo long, do tipo números longos. As minhas próximas variáveis também vou declarar do tipo long. Vou chamar uma variável de item 1, do tipo as long. E a minha próxima variável, item 2, também, do tipo as long. O que você tem que entender? Aqui eu tenho vários laços de repetição. Onde tem o meu for, que quer dizer para, e o nosso nexo vai estar avançando. Se repararmos, eu tenho uma variável chamada verifica repetidos, que vai partir de 0 e vai até 2. Isso quer dizer o quê? Que ela vai fazer três laços de repetição. Vai fazer o laço 0, o laço 1 e o laço 2. Para que vai servir esses laços. Para que ela possa comparar os textos. Ela vai comparando um item com o outro. E conforme ela vai encontrando o item repetido, observe. Aqui eu tenho um comandozinho, remove item. Vai remover o item de onde? Vai remover o item da corbox, cmb, cidade. E se observarmos, ela vai remover quem? O item 2. Então, eu vou ter o item 1, que é o item atual. E o item 2, que é o item posterior. Então, conforme ela vai verificando, se ela encontrou o item 2, que é repetido, que é sempre o item posterior, ela vai o removendo. Se não for repetido, ela vai mantendo dentro dessa corbox. Então, é isso que essa rotina está fazendo. Então, vamos aqui fazer um teste. Vou clicar nesse executar. Observe que eu vou clicar nesse botão. E vamos verificar. Por enquanto, a nossa corbox está vazia, já que eu não passei nenhum parâmetro. Vou estar passando um parâmetro. O GLE, vou clicar nesse buscar. E observe que nessa corbox, observe, Sobral, Crateus, Icó, Barbalha, Brejo Santo, Calcaia e Fortaleza. Ou seja, não tem mais dados repetidos. Só que tem uma observação. Se observarmos, nessa minha base de dados, será que todos os GLE, pertencem a essas cidades? Eu acredito que não. Observe, vou rolar esse comodinho aqui para baixo. Aliás, vamos fazer um outro teste. Vou colocar aqui o Jó, onde tem menos resisto. Vou clicar nesse botão. Se repararmos, o Jó, que é de João, observe, Sobral, Fortaleza e Icó e Fortaleza. Ou seja, tem três cidades diferentes. Ao selecionar essa combo box, não traz mais itens repetidos. No entanto, traz cidades além das que eu estou visualizando nessa list box. Como é que eu faço para estar trazendo dentro dessa combo box apenas as cidades referentes às que eu estou visualizando nesse list box? É o que vamos fazer agora. Vou fechar esse formulário. Vou dar um duplo clique nesse botão. Observe que eu vou selecionar a rotina Carrega Cidade. Vou clicar em Definição. O que é que vamos estar fazendo aqui? Observe que nesse momento, apenas estou fazendo um carregamento. Até encontrar uma célula vazia, você carrega tudo que não estiver vazio para dentro dessa combo box. Mas agora vamos criar um outro filtro. Para quê? Para estar trazendo para aquela combo box, somente resiste relacionados ao meu TST Pesquisa. Então, observa. Como é que eu faço isso? Vou estar informando quem? Muita atenção aqui. Vou estar utilizando o nosso if. Vou estar passando a função em str. Abro meu parênteses. Já que eu posso estar pesquisando por parte do nome. E eu estarei passando o argumento 1, que é a minha posição, a parte do primeiro caractere. Eu estarei pesquisando quem? O meu cells. Abro meu parênteses. Da nossa variável link, de qual coluna? Da minha coluna número 2, que é a coluna a qual contém o nome das pessoas. Fecho o meu parênteses. Estarei passando o meu string 2, o meu próximo critério, que no caso é o meu mi.tst. Pesquisa o nome do objeto, a qual eu digito o nome das pessoas. Ponto teste. Vou fechar o parênteses da função em str. Vou colocar o sinal de maior. Zero. Isso quer dizer o quê? Se eu digitar lá um caractere e contiver na palavra, ele vai retornar. Vou informar o nosso tem, que quer dizer, então, se essa condição for verdadeira, então, aí você carrega quem? A nossa combo box. Caso essa condição não seja verdadeira, você não vai fazer nada. Então, é isso que o nosso código vai estar fazendo. Observe que, antes de eu estar incrementando, eu vou estar passando aqui o nosso endif, para quê? Para fecharmos a estrutura if. Então, para que você entenda, essa combo box, a CMB cidade, só será carregada se eu digitar algum texto naquela TST, pesquisar, e se esse texto contiver na minha base de dados. E aí, só trará pessoas relacionadas àquele texto. Então, é isso que o nosso código está fazendo até aqui. Observe que eu vou clicar em executar, e vamos fazer o teste. Observe que essa combo box está vazia. Ao clicar nesse botão, você vai observar que a minha combo box continua vazia. Se eu digitar aqui, João, observe. Vou clicar nesse botão novamente. E nessa combo box, só traz quem? Sobral, Fortaleza e Co. Se observarmos nesse liste box, tem Sobral, Fortaleza e Co. Fortaleza. Ou seja, tem uma Fortaleza a mais, mas já aprendemos como remover os repetidos de quem? Dessa combo box. E aprendemos agora, a trazer apenas os itens que realmente estão visualizados no nosso liste box. Se você quer aprender como está ordenando de ordem alfabética, a trabalhar com mais combo box, aplicando mais filtros nesse liste box, aí já é tema para a próxima aula. Eu espero que você possa ter gostado. Se gostou, deixa aquele gostei. Utilize aí o campo comentários. Eu quero saber muito a sua opinião, o que você tem achado dessa playlist passo a passo, feita para você. Se ainda não for inscrito, se inscreve agora em nosso canal. E se você conhece alguém que precisa desse material gratuito, recomenda esse canal, esse curso para ela. E aguardo para o nosso próximo vídeo. Transcrição e Legendas Pedro Negri